E a campanha Cabide Solidário da Secretaria de Direitos Humanos, que começou no último dia 22 de junho, já doou quase 400 agasalhos para a população. Elas ficam aqui o dia todo, no Cabide ou na Caixa. Quem está passando, se estiver precisando de alguma peça de roupa, pode parar, escolher e levar. Isso sem burocracia. A gente percebeu que as pessoas que vinham aqui à procura de algum serviço, normalmente quem vem aqui são pessoas de uma necessidade, que têm uma necessidade. Nós percebemos que as pessoas precisavam de blusa, precisavam de alguma coisa assim. Então surgiu a ideia da gente fazer esse Cabide Solidário, que a ideia é muito simples. Quem tem doa, quem não tem pega. A gente não fica ali fazendo nenhum tipo de pergunta. A pessoa vem, pega, escolhe e leva embora. E essas peças são doadas por outros voto-poranguenses, que resolveram abrir mão daquelas roupas que nem estavam mais sendo usadas. A ideia é que fiquem até o dia 22 de setembro. Período também que quem quiser pode passar e deixar a sua contribuição, se colocar no lugar do próximo. O resultado é surpreendente, porque, só para vocês terem uma ideia, nós já doamos 378 peças de roupa, entre agasalhos, moletom, blusa, camiseta, camiseta regata. Tudo que vem a gente está pondo lá. Agora nós não estamos só pondo roupa de inverno, já estamos pondo outro tipo de roupas. Então, 378 peças, a gente fez as contas, dá uma média de 14 peças por dia. Quer dizer, é bastante grande a procura. Quer dizer, eu acho que a gente está fazendo, vamos dizer, um serviço. Está aí uma bela iniciativa, não é?